Recebendo sem fazer quase nada, eu passei um ano numa consultoria BR como PJ, alô sindicato, passei um ano numa consultoria BR como PJ, alocado em um cliente muito grande, no ramo de saúde, haviam semanas onde era muito trampo, e depois eu passava duas semanas sem fazer nada, na consultoria meu salário era acima da média, como júnior ainda, sou back-end, e caralho, maluco porra, rolado, No fim do ano, após vários feedbacks positivos, o cliente ainda pagou viagens pra mim, agora eu tô entendendo porque Sugar Dev Desculpa interromper seu vídeo, mas se você não quiser ver esse ad, você vai pular pra esse minuto que tá exibindo aqui na tela, DIO com apoio da Microsoft, ela tá lançando o bootcamp Microsoft Azure AI Fundamental, 100% grátis, tá ligado papai? Focado na certificação AI 900 da Microsoft, o objetivo final desse programa é te capacitar a compreender conceitos essenciais de inteligência artificial usando as tecnologias da Microsoft, e te preparar para o exame de certificação AI 900 da Microsoft, e papo reto, são mais de 30 horas de conteúdo totalmente de graça, tá ligado? E o que é mais da hora, a Microsoft, ela vai liberar 700 vouchers pra poder fazer o exame da certificação para os melhores alunos desse bootcamp, bate o diferencial no seu currículo, você precisa correr, as inscrições vão até o dia 19 de fevereiro de 2024, o link tá na descrição desse vídeo, então corre papai! Confraternização com tudo bancado, mesmo eu sendo terceirizado Caralho, paizão Porra, então se liga na situação O cara, ele trabalhava na consultoria Os caras vendem como outsource Galera que não sabe como funciona a consultoria Basicamente, existe uma empresa Vamos pegar a Chorume Food Tem a Chorume Food A Chorume Food tem todos os seus times que estão muito atolados A Chorume Food, ela tá com um projeto que ela precisa ter mais programadores Só que a Chorume Food, se ela colocar mais programadores, o custo vai ficar muito alto pra ela Aí o que a Chorume Food faz? Ela contrata uma empresa de consultoria e fala assim Consultoria, eu preciso de 10 programadores pra poder dar um apoio aqui Ao invés da Chorume Food assinar carteira de 10 pessoas, dá benefício pra 10 arrombades Ela simplesmente contrata uma consultoria E a consultoria cede a esses programadores por um tempo E faz um contratinho de hora A consultoria vende a hora Geralmente, existe um esqueminha, né? Que a gente tá no... Apesar que várias... A consultoria gringa faz isso Ela vira e mexe, contrata um cara como júnior E vende pra Chorume Food como pleno Como sênior, tá ligado? Normalmente, pega um júniorzinho pro max Um júnior que tem desenrolo Tipo assim, vou vender esse maluco como sênior E vai lá e vende como sênior Mas aí, ela recebe como sênior Mas paga o Chorume Júnior como júnior, tá ligado? Basicamente, tem esse esquema Aí fica com o spread Aí o spread vai pra comissão E mais o spread da diferença do salão Enfim, isso que funciona a consultoria A história desse mano É que ele trabalhava alocado dentro de uma empresa E nessa empresa, no ramo de saúde Era muito trabalho e tal E ele passava duas semanas sem fazer nada Tava na maciota, tá ligado? Na maciota Um PJ, tranquilinho, na boa Aí, ele recebeu vários feedbacks positivos Sem fazer porra nenhuma Muito feedback positivo E ainda a empresa pagou viagens pra ele, tá ligado? Pagou pra ele ir pra fora Porra, não Você vem aqui pra minha cidade, porra Vou te pagar Chegou o time de people O people boy O people boy chegou pra ele e falou assim E aí, paizão O que é que tu vai fazer final do ano? Porra, nada não, viado Porra, geralmente, porra Natal, família e tal Papo reto, ano novo e tal Colando a confraternização que é da empresa, porra Porra, mas tem dinheiro não, mano Mó lonjão, tá ligado? Porra, longe pra caralho Não vai dar não, viado Aí o cara, o people boy Chegou pra ele e falou assim Então, ó Não explana, tá ligado? Mas eu vou mandar o dinheiro da tua passagem Vou mandar dinheiro do hotel Da alimentação, tá ligado? Pra você chegar aqui comido E ainda eu vou te dar um bolsa chupetinha, tá ligado? Aí o cara falou assim Porra, tá bom Tá bom E ainda no Pix Pra não ser rastreado Deve o comunista mandou Não vai sair Não vai sair da conta da empresa Vou te mandar no Pix, tá ligado? Vai cair no teu Pix aí, ó Bal Caiu no Pix o moleque Pum Agora em 2024 O cliente me contratou com um salário mais alto ainda como PJ Caralho Porque consultoria é PJ Ele conseguiu virar um PJ na empresa Pô, sai daí, porra Se joia Conseguiu virar um PJ na empresa E com um salário mais alto que a consultoria E ainda o people boy Mandou pra ele Equipamentos Macbook Fones E vários mimos Ô chat Que mimo que chegou pra esse cara, mano Eu quero um vídeo de vocês Que mimo que chegou pra ele Caralho O cara, porra Efetivaram ele Porque é mó chato Existe um contrato, mano Na consultoria Que você não Você não pode contratar, não Você tem que pagar Tipo Não tem como Não tem como contratar Você tem que ser da consultoria pra sempre Mas aí O people boy O time de people Deu um jeito De contratar ele, mano Um jeito de contratar ele por fora, tá ligado? Mandou um Macbookzinho pra ele E mandou alguns mimos Mano O Tuan Saraiva Falou que foi Cinco cartelas de Tadala Mano William Ele mandou um plug Dev plugado Ai caralho Gabriel Augusto Chegou um brinquedo Que pisca na casa dele Chegou a chupetinha Porra, cara Olha o de C Sharp Chegou o cara Ai caralho, mano E ele continuou aqui No relato dele As testes que eu recebo Eu mato Em três horas E já fico A semana toda livre Caralho, mano O cara ganhou um Macbook O cara ganhou viagem O cara ganhou mimos Vários fones, tá ligado? Não foi um fone Foi fones Ganhou fones Cê tá doido, cara Ah, agora ele revela Quem é o O Sugar O Sugar Daddy dele O gerente me disse Que não teria muita coisa Pra eu fazer nesse período E me passou materiais Para estudar Nessa situação Devo me preocupar Com a possível demissão Já passaram por isso? Que cara inocente, mano Ai caralho, mano Por que só cai carne No prato de vegano? Mano A Maria da Cruz mandou Papo reto, cara Nós sofrendo E ele preocupado com isso Preocupado Porra, mano Mamador sigiloso Tá ligado? Mamador sigiloso A empresa é uma das maiores Da América Latina Extremamente consolidada E vem crescendo exponencialmente Aí o De Novo já mandou A True pra ele, cara Tu tá vivendo o sonho De 90% dos devs Que se estão te mantendo Na equipe É porque você agrega valor Pro time ou da sua empresa Por ser uma empresa consolidada O risco de te mandar embora É bem menor Que numa startup Isso é True Isso é True Passei por isso No meu último trampo Me deram folga Deram folga pro time Em dezembro E estão até hoje Sem demanda Porra, final de janeiro, mano Porém Por ter uns problemas Na diretoria Não conseguem gerar demanda E nem mandar a galera embora Troquei de trabalho Com 12 dias depois Que isso começou Aproveita esse tempo Pra descansar Mas toma cuidado Para não ficar na zona De conforto E estagnar Porra Christian Grey Christian Grey, cara Papo reto Christian Grey, mano Não tem como Não tem como Boate azul no fundo Porra, mano Vou tomar strike Nessa porra Pega um CLT Pra sofrer E dar mais valor Pro PJ É isso Quem tem dois Tem um, né Mete um CLT E um PJ, filho Cantela inteira Porra, já Vai derrubar a live Essa porra Já era Perdi o vídeo O vídeo tava tão divertido, cara Caralho, mano E era júnior Isso é que é bolado, cara O cara era júnior, mano Não tem como Tchau Tchau Tchau